O cara vai ser muito maneiro Hoje nós vamos mostrar pra vocês aqui a parte de eletrônicos do Walmart Eu fui no banheiro, deixei meu marido sozinho 5 minutos e ele já criou uma necessidade aqui Conta o que é esse óculos, amor Esse óculos é maravilhoso Você coloca o óculos, tem caixas de som aqui Deixa eu ver se dá pra ouvir aqui Você ouviu uma música, sabe o que é legal? Você ouve música de qualidade, grave muito bom Eu não sei como ele faz isso, mas ele anula o som em volta Fala aí, a Paula, tá bem baixo os barulhos em volta Tô muito focado no som que tá aqui Cara, muito legal isso E quanto custa isso? Já achei o preço aqui, R$199 R$200,00 Um óculos Vamos ver esse outro aqui Cara, isso é muito maneiro Ó, bluetooth, você vai lembrando a música do seu celular, você vai botando aqui Só que aí você é obrigado a usar óculos o dia inteiro Esse é o lado ruim Às vezes você tá frio e você tá usando óculos no sol Bom, vamos dar uma olhada aqui nas eletrônicas então Vamos começar com fones, beats Fone aqui é maravilhoso De R$119,00 até R$349,00 Temos opções Nossa Maravilhoso E aí Se inscreva no canal 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 E aí